Fala galera, tudo o que eu coloco vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Draghi e hoje eu vou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, hoje o vídeo é História de Atores e o vídeo é relacionado a Elsa Pataglia. Para quem ainda conhece, galera, ela interpreta a Helena Neves no filme Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. E galera, eu sei que todo mundo conhece esse filme, o filme é muito famoso no mundo inteiro. E hoje vocês irão conhecer a história dela no vídeo de hoje, tá bom? A História de Elsa Pataglia. O nome completo é Elsa Lafuente Mediano. O nascimento dela foi 18 de julho de 1976, até 44 anos, galera. Ela nasceu na cidade de Madrid, Flag of Spin, GSFG, Ful, Espanha. Ocupação dela é modelo, atriz e produtora. Conjugue é Chris Rensford, Word, 2010. Características. Elsa Pataglia, nome artístico. Elsa Lafuente, mediano. Ela nasceu na cidade de Madrid, 18 de julho de 1976. É uma atriz espanhola, galera. Então, galera, continuando aqui. Elsa Lafuente, mediano, nasceu em Madrid, Espanha, dia 18 de julho de 1976. Filha de Cristiana Pataglia Mediano, uma publicitária de Ascendência Romena e José Francisco Lafuente, o químico. Tem um irmão mais novo, por parte de mãe, Christian P. Prieto. Enquanto cursou jornalismo na Universidade de São Pablo, Pataglia também fez aulas de interpretação. Ela foi membro da Companhia Teatral de Madrid, Teatro Camara de Angel Gutiérrez. Largou a escola quando foi escalada para a série de televisão Al Saller de classe. Pataglia decidiu usar o sobrenome Pataglia em homenagem a sua avó materna, Rosa Pataglia, e seu avô materno, Mircea Mediano. Um grande ator de teatro que descobriu a vocação de sua neta. Carreira Com o sucesso de Al Saller de classe, Pataglia recebeu o seu primeiro convite para atuar em um filme El Arte de Morrir. Alguns dos filmes seguintes foram comproduzidos com o Reino Unido e a França, o que a fez começar a atuar em inglês e francês. Pataglia estrelou a série de televisão Rainha de Espadas, no ano de 2000, como Senhora Vera Hidalgo, mulher de Gaspar Hidalgo e amante do Capitão Christian, aparecendo em quase todos os 22 episódios da série, galera. Pataglia apareceu em capas de mais de 10 mil espanhóis e mais recente migrou para o mercado francês com seu papel coadjuvante no sucesso de bilheterias de 2004 e zonou. Ela também apareceu ao lado de Samuel Jackson no filme Serpentes a Bordo, em 2006, do diretor David Elispo. Ela recebeu boas críticas por seu papel no filme espanhol Ninete, estrelado pelo ganhador do Oscar José Luis Garci. Um de seus últimos trabalhos foi o filme Filósofrioso 5, gravado no Rio de Janeiro. No filme, Pataglia interpretou a polícia Helena Neves, recentemente viúva e que ajuda o agente Luke Hobbs, que é The Rock, a tentar prender Dominic Toretto Vin Diesel e sua gangue que veio ao Rio para fazer um adacioso assalto. Ironicamente, Helena e Toretto terminam a história com um relacionamento amoroso. Olha, galera. Esteve igualmente presente nas sequências Velósofrioso 6, onde apareceu no começo e no fim do filme em Velósofrioso 7. Sempre interpretando a policial Helena, também está no longa Velósofrioso 8, onde encontra-se aprisionada pela vilã do filme Cyper. Em meados de abril de 2018, Elsa começou as gravações da série original da Netflix, da Austrália, de Tidelands, que lançará dia 14 de dezembro de 2018. Ela concracinou ao lado do ator brasileiro Marco Pigossi e que provavelmente será seu par romântico. A série gira em torno de Karl Marker, Charlotte Best, uma ex-presidiária que volta para a cidade onde nasceu Orphelen Bay e começa a investigar os misteriosos das mortes dos pescadores locais e descobre que os Tidelands, como são chamados os filhos e filhas das sereias, como humanos, são os verdadeiros responsáveis pelas inúmeras mortes inexplicáveis. Adriele Kutberg, personagem de Elsa Patak, será líder das Tidelands. Vida pessoal. A vida pessoal dela foi assim, galera. Patak gosta de andar de patins, snowboard e andar de cavalo. Andar de cavalo. Namorou o ator francês Michael Yeo com quem concracinou em Izongo e o ator norte-americano Aydin Brode. Ela é o resto, ela é o rosto da campanha dos sorvetes Nesclé na Espanha. No dia 25 de dezembro de 2010, Elsa se casou com o ator Chris Hemsworth, dia 11 de maio de 2012. Nasceu sua primeira filha, Índia Rose, em Londres, Reino Unido. No dia 18 de março de 2014, nasceram os filhos gêmeos do casal Kristen e Sasha. Olha, galera, como que foi a carreira e a história dela, né, galera? Como que foi a história, a carreira e a vida pessoal dela, né, galera? E, galera... E, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa pra mim, aqui nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, o vídeo de hoje foi História de Atores. O vídeo foi relacionado à história de Elsa Patak, que interpretou Helena no filme Veloz e Furiosos 5, Operação Rio, Veloz e Furiosos 7 e Veloz e Furiosos 8. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, galera, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade nova aqui no meu canal no YouTube, tá bom, galera? Eu conto com o vídeo de vocês para ser um novo inscrito e participar dos meus conteúdos aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. E obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E eu fui!